Uma falsa inspetora da ASAI foi detida. A mulher visitava vários estabelecimentos em Évora para ameaçar os proprietários. Fazia-se passar por elemento da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e, como inspetora, simulava uma visita aos estabelecimentos de restauração em vários pontos do distrito de Évora. Uma vistoria em que acabava por aterrorizar os proprietários e os funcionários com falsas irregularidades. Tudo para assustar e ter algum proveito, já que também era detentora de um negócio do género. O esquema só terminou quando uma das vítimas desconfiou das visitas e contactou a ASAI. O caso foi investigado e a falsa inspetora apanhada. A mulher foi alvo de um processo crime por usurpação de funções e, constituída arguída, está sujeita a termo de identidade e residência.